Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado do Iguatemi. A operação vem em uma crescente bem positiva, eles fazem a gestão de propriedade, basicamente shopping de alta renda, agora com alguns novos empreendimentos, como o Torre e Galeria. Resultado muito positivo novamente, alinhado com o que a gente já falou há bastante tempo, o prejuízo contábil causado por efeito não caixa, basicamente a demarcação ao mercado, da posição que eles têm em infracommerce, nada que me preocupe, será solenemente ignorado aqui para efeitos de avaliação da operação, porque não tem qualquer relação com a operação em si. Aqui já passado toda a questão do pré-pandemia, como conseguimos ver ali pelas vendas comparativas desse último trimestre, essa deve ser a última vez que eu coloco esse quadro aqui na análise, porque deixa de ter relevância. Torre e Galeria finalizado, um pouquinho de foto aí na tela, deve ser aberto, inaugurado, deve ter sido já nesse mês agora de agosto. De qualquer forma, não vem acompanhado muito de perto quando vai ser ou não inaugurado, deve se achar a informação sobre isso na internet facilmente, não acho que é relevante. A análise teve mudança no quarto trimestre de 2021, a operação de varejo, iRetail e o ATM365 alteram a estrutura, comentado nas análises aqui embaixo, e também reestruturação organizacional, que foi comentada a fundo no primeiro trimestre de 2021, para quem não entende por que da troca de GTA III para a IGTI 11. Tudo explicadinho ali. A gente, tendo isso, a gente passa para um do Deus, tranquilo, sem muito a explorar. Tem uma parte lá de abertura que eu acho interessante, que é relevante para dar uma olhada. O comparativo vai ser feito com o pré-pandemia, como a gente tem feito há algum tempo já, justamente porque ainda é relevante entender. O comparativo fica muito desleal contra o mesmo período do ano passado, então a gente vai comparar com o segundo trimestre de 2019, mais relevante como indicativo de retorno, sem linearização, sem infracommerce, sem o swap. Isso tudo explicado na análise, na mensagem da gestão ali, eu não vejo por que ficar aprofundando aqui. A gente vê o same store sales, same area sales, same store rent, e same area rent muito positivos, então aluguéis de mesmas lojas, vendas das mesmas lojas, e nas mesmas áreas, a operação crescendo forte, verso pré-pandemia, especialmente aluguéis, novamente, como no trimestre passado a gente viu força também no retorno disso. A inadimplência negativa, isso é fruto da operação recuperando ali saldos passados, o que é bem positivo, mostra a capacidade deles de fato reaver. Tudo que foi dado um pouco mais brecha, um pouco mais de... não levado tão a ferro e fogo ali, talvez com muito positiva taxa de ocupação, casada com pré-pandemia, como comentado anteriormente, não era algo que a gente tinha receio com relação à recuperação. Então, tudo aqui muito casado com o que foi dito, com o que foi avaliado, com o que a gente previu acontecer. No que tange a operação financeira, no consolidado, a gente tem uma receita liga, um crescimento de 40,5% versus o segundo trimestre de 2019. O EBITDA, com um crescimento de 38,2% versus o segundo trimestre de 2019. A margem vai a 69,2%, quase casando com 70,4% do mesmo período no pré-pandemia. Lucro líquido com basicamente uma instabilidade, está a 4,6%. O Funds from Operations nada mais é do que a forma mais alinhada ali de medição de fluxo de caixa em operações de gestão de propriedade. com um crescimento na faixa dos 11,6%. Aqui sim, eu acho que a parte mais relevante, a abertura entre retail e shopping center dá mais clareza do resultado positivo. A gente vê a operação de shopping de forma separada, claramente muito positiva. A gente vê margem recorde ali, mesmo com um crescimento de 31,3% da receita líquida nessa parte da operação, atingindo uma margem EBITDA de 81,9%, bem agressiva. O efeito negativo no consolidado vem justamente da maturação do varejo, o iRetail e o Iguatemi 365, que ainda estão em fase de expansão, crescimento. Hoje, justamente, nessa fase, acaba demandando mais capital, ainda não com aquela economia de escala que dê para, de fato, sustentar aqui com geração de caixa, ainda é muito uma iniciativa, um investimento, que reflete justamente um consumo de recursos que vem reduzindo com o percentual da receita gerada, ou seja, a margem ali vem reduzindo a parte negativa. E que, após a maturação, vai representar justamente um ganho considerável, fora os ganhos discricionários. A gente tem a presença do Iguatemi 365, por exemplo, em cidades que não têm o Iguatemi, onde a gente não conseguia atingir na faixa de 51% do GMV, 49% era no trimestre passado, agora 51% do GMV, das vendas, o faturamento bruto aqui, é feito justamente em cidades que a gente não tinha presença de shopping antes. Isso claramente é um movimento positivo. Relação com marcas não presentes nos shoppings também é positiva, possibilita que a gente venda outras marcas que o público tem interesse mais do que isso, viabiliza o início de uma conversa para eventualmente poder ter uma entrada nos shoppings, a porta acaba sendo uma porta de entrada para novos clientes. E novos produtos, a ampliação de SKUs, ou seja, produtos individuais específicos, em 17% versus o trimestre anterior. Não o comparativo ano ano, que é interessante, mas só versus o trimestre anterior já dá para ver o crescimento agressivo, o aumento agressivo do surtimento de itens, dado esse crescimento de 17% de SKUs versus o primeiro trimestre de 2022. Isso fica bem claro, o resultado ali, tudo isso que foi colocado aqui no que tange a parte de operacional, quando a gente vê o dreno de caixa versus a receita líquida, como proporção da receita líquida, mesmo com o aumento do valor absoluto, que vai, se não me engano, para 13 milhões, tem uma redução nessa margem, ou seja, reduz versus o que eu estou ganhando a mais de faturamento, devido justamente ao forte crescimento de receita líquida para 48%, o que mostra justamente essa relação de quanto maior a operação, menor aquela margem, até que eventualmente aquilo ali deva virar positivo e começar justamente a contribuir para o resultado consolidado, além de todos aqueles fatores positivos discricionários que foram colocados aqui anteriormente. resumindo a operação com evolução muito positiva, não vejo sentido para esmiuçar o detalhamento de receita, custos, despesas, a dinâmica é positiva, a operação é bem gerida, a Cris faz um baita trabalho ali, a alavancagem cresce, cresce não, desculpa, reduz um pouco o verso do período anterior, um delta redução ali em 2,76, 2,71, desculpa, vezes de dívida líquida sobre o EBIT, 2,76 era o período passado, eu coloco esse 2,71 e não o outro menor ali como conservadorismo, mesmo com a explicação deles de que o certo seria aquele lá, não importa, isso aqui eventualmente deve casar entre as duas demonstrações ali de alavancagem, da operação consolidada e a outra, o EBITDA ainda afetado, então isso aí também deve ter uma melhoria à medida que a gente passa o tempo de redução de alavancagem pura e simplesmente pelo aumento da base ali, dado que é dívida líquida sobre o EBITDA, é zero preocupado, o caixa cobre com folga até parte ali de 2024, é o custo da dívida aumentando com a Selic, nada que preocupe a operação, eu vejo como não estruturar o inflacionamento, por conseguinte, a gente deve ter uns juros aí começando a querer estabilizar e eventualmente mirando para baixo, com esse arrefecimento isso aqui deixa de ser um problema. A minha posição já convertida para a IGT-11, foi comprada em GTA 3, já convertida para a IGT-11, está no lado, está aí do lado, tem cliente com posicionamento melhor, eu estou coiote, como vocês podem ver aí na tela, na operação, então deve ter um aumento considerável no tamanho dessa posição, dependendo de como for a evolução do preço nos próximos dias aí, mas essa é uma das que está na mira aí para aumento de posição. operação em níveis bem positivos, como comentado em várias análises, esperado, esse caminho todo foi acompanhado até aqui, vale a pena dar uma olhada nas análises para ver a tranquilidade com a qual a gente chegou até aqui. Agora, deixando para trás a pandemia, então a gente para de dar tanto foco nisso como foi dado nos trimestres anteriores, diga esse passagem, aleluia, eu não aguentava mais. longo prazo, bem alinhado com drivers de crescimento bem positivos, especialmente o Iguatemi 365, que altera a forma de ver a operação, de forma estrutural mesmo, a compra da operação de economia circular, venda bem de luxo, de segunda mão, também bem positivo, então a gente tem ali justamente algo que deve fortalecer a operação médio e longo prazo e abrir novas vertentes de crescimento. Eu gosto da operação para a composição do portfólio, única do setor que eu vejo como interessante, justamente pelo foco no nicho de alta renda e essas expansões para a parte online que tem ido muito bem, a parte bem de luxo de segunda mão e por aí vai, que deve ser muito positivo para a operação médio e longo prazo. Então, estou coiote aqui, devo aumentar a posição. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência, só ir lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo, beijo a todo mundo e até a próxima análise daqui a pouco. Valeu, galera!